Adiciono dois ovos no recipiente da batedeira. Acrescento meia xícara de chá de açúcar refinado. Colocamos uma pitadinha de sal e meia colher de chá de essência de baunilha. Vamos bater até formar um treme claro e fofo. Observe a consistência do creme. Que lindo! Adiciono cinco colheres de sopa de manteiga e volto a bater. Um minuto depois de batido a manteiga, eu acrescento duas e um terço de xícara de chá da farinha de trigo já peneirada. E uma colher de sopa de fermento para bolo. Agora com a ajuda de uma colher, eu vou incorporar a farinha de trigo nesse creme que batemos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixa o sininho ativado para receber todas as nossas receitas. E não esquece, deixa aquele like gostosinho para nos incentivar. Depois que incorporar a farinha de trigo, a gente vai ter essa consistência aqui de massinha de modelar. Deixamos essa massa reservada e vamos descascar as maçãs. Estou utilizando quatro maçãs pequenas. Depois das maçãs descascadas, nós vamos cortar em cubinhos. Com os cubinhos já cortados, adicione a massa e misture bem. Com a ajuda de um aro circular e duas colheres de sopa, você vai pegar algumas porções, acomodar dentro do aro, para eles ficarem todos do mesmo tamanho. Mas se você não se incomodar, faz livremente com o auxílio das duas colheres. A assadeira eu deixei forrada com papel manteiga. Vou polvilhar todos eles e depois levar ao forno. O forno já está pré-aquecido, a 180 graus. Nós vamos deixar assar até ficarem dourados. O cheiro já está... As broas de maçã acabaram de sair do forno. Levemente douradas embaixo, com esse dourado aqui em cima, que faz a gente salivar uma verdadeira delícia. Se vocês pudessem sentir o perfume que está aqui, olha essa delícia. Muito macia por dentro. E com essa crocância da superfície. Um beijo! Te aguardo na próxima receita.